Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 131, versos 1 a 3. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem o altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas a palavra crise é a mais ouvida em nossos dias. Há um colapso geral no mundo em que vivemos. Se você assiste os telesjornais, a única coisa que ouvimos é sobre crise na política, crise econômica, crise de trabalho, crise na educação, crise nas relações entre os governos, etc. Se olhamos para o contexto social, o que mais ouvimos é a respeito da desigualdade, da fome, das doenças, da pandemia, etc. Se olhamos para o contexto das famílias, o que vemos é a disrupção do plano de Deus. Cada dia multiplica-se mais as famílias desfuncionais, enfim. Crise é o que mais vemos diante dos nossos olhos. Infelizmente, uns mais e outros menos, mas todos nós estamos sendo afetados. Porém, no Salmo de hoje, Davi nos mostra o caminho que ele percorreu para sobreviver às crises da sua vida. E esse caminho pode ajudar você também a passar melhor pelas suas batalhas diárias e pelas suas crises. Primeiramente, ele se colocou com humildade diante de Deus. Ele diz, Senhor, não é soberbo o meu coração. A humildade, querido amigo, querida amiga, é a porta de acesso às bênçãos de Deus em nossa vida. Deus não abençoa pessoas orgulhosas, pessoas prepotentes. O orgulho bloqueia as bênçãos de Deus sobre nós. Quando Davi diz que ele não andava à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais, ele estava dizendo que aceitava tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele, mesmo que fossem pequenas bênçãos vindas das mãos de Deus. Essas bênçãos seriam suficientes para a sua vida. É com essa confiança que ele diz, Davi, ele alivia a sua ansiedade em meio às suas crises, refugiando-se nos braços de amor de Deus. Que lição de humildade, que lição de confiança, que lição de paciência. Não sei qual é a crise que tem afetado a sua vida, mas da mesma maneira que Davi e outros passaram pelas suas crises, você também passará. Hoje eu quero orar para que Deus alivie a sua crise, seja ela qual for. Porém, antes da minha oração, veja que declaração preciosa do livro Caminho a Cristo, página 72. Ali Ellen White diz, Descanse em Deus, ele pode guardar aquilo que você lhe confiou, colocando-se em suas mãos, ele fará com que você seja mais do que vencedor por aquele que o amou. Acredite nisso. Se você está passando por alguma crise, e se você precisa dessa libertação e dessa força de Deus na sua vida, feche os seus olhos e olhe comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus que nos acolhe carinhosamente em seus braços de amor. E como crianças desmamadas, como Davi diz, podemos encontrar conforto e alívio nos teus braços. Pai querido, as crises, elas trazem sobre nós preocupações, pesos, às vezes, acima daqueles que nós somos capazes de carregar. Mas Senhor, estamos aqui para colocar essas nossas crises nas Tuas mãos. Precisamos do alívio, precisamos do Teu apoio, do Teu suporte, Pai. Precisamos que o Senhor alivie as nossas ansiedades e que o Senhor nos mostre o caminho pelo qual devemos ir para que encontremos o alívio, encontremos a paz e, sobretudo, Pai, encontremos a libertação de todas as nossas crises. Queremos colocá-las diante do Senhor hoje, porque acreditamos que o Senhor é poderoso e é capaz de aliviar tudo aquilo que está pesando sobre os nossos ombros hoje. Então, Senhor, toma-nos em Tuas mãos, abençoa-nos. É o que nós pedimos e Te agradecemos. em nome de Jesus. Amém. Digo mais uma vez, louvado seja Deus, porque Deus carrega os nossos fardos. Deus alivia as nossas tensões, as nossas ansiedades. Deus carrega e nos dá paz em meio às nossas crises. Acredite nisso. Deixe abaixo aí os seus pedidos, deixe abaixo aí os seus agradecimentos e vamos juntos continuar nessa caminhada de fé. Se você foi abençoado, como sempre digo, compartilhe esse vídeo. Seja bênção para outras pessoas hoje também. E com a bênção de Deus, nós nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço e até lá. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança. Legenda Adriana Zanotto